A saúde está pela hora do mote. Assim foi em Lisboa, numa curta, mas não menos ruidosa, passagem pela baixa da capital. Gritam-se palavras de ordem, reivindicando mais e melhor saúde, exibem-se desejos e contestações, protesta-se contra a crise e a austeridade que dela emana, que por causa dela leva à indignação em defesa do Serviço Nacional de Saúde. À espera dos contestatários, o secretário-jural comunista, que em breve há de seguir os passos dos manifestantes, com eles, segue o diagnóstico comum a uma situação que todos querem mudar. A nossa lei fundamental, a Constituição da República, aponta para a existência de um Serviço Nacional de Saúde, geral, universal e tendencialmente gratuito. Ora, o que o Governo está a fazer é quebrar, portanto, essa ideia da universalidade do direito à saúde, em vez do tendencialmente gratuito, que é tendencialmente mais caro. No Porto, razões semelhantes na manifestação, que juntou cerca de 500 pessoas, entre utentas dos Serviços Públicos de Saúde e representantes de sindicatos ligados ao setor. O aumento das taxas moderadoras, o fim do apoio ao transporte de doentes não urgentes e o encerramento de unidades de proximidade foram os polos de maior constatação. O movimento de utentes dos Serviços Públicos não tem meias palavras sobre o ministro da tutela. Se não consegue a sustentação económica e financeira do Serviço Nacional de Saúde, então deve pedir a demissão. Na cidade de Mondego, o palco de protesto foi mesmo em frente aos hospitais da Universidade de Coimbra. Duas centenas de pessoas disseram de sua justiça, ou mesmo é dizer, da injustiça de que se sentem alvo por parte do Governo. Distantes na geografia, próximos nas reivindicações, dezenas manifestaram-se na cidade de Serrana, junto ao Hospital Pero da Covilhã, numa iniciativa que juntou utentes dos distritos da Guarda e Castelo Branco. No total, 12 cidades simbolizaram um protesto nacional em defesa do Serviço Nacional de Saúde.